Ou será mais fácil do que os dos soldados russos nativos? A Rússia utiliza mercenários há um bom tempo, possuindo vários grupos paramilitares. O mais famoso é o Grupo Wagner, empregada globalmente. Outros grupos incluem o Redut, que foi um dos primeiros a entrar na Ucrânia, e o Batalhão Dom, grupo que atua na região de Dombas e que estão legalmente vinculados ao Ministério da Defesa da Rússia. No entanto, no vídeo publicado, mostra que a Rússia está buscando esses mercenários cada vez mais longe e de cada parte do mundo. O mercenário revela um pouco sobre a estratégia e a organização russa no campo. Ele menciona ter sido parte de uma primeira onda ofensiva, composta por 12 pessoas e algumas equipes de combate. Lee fazia parte de uma força de apoio veterana, destinada a ajudar em uma grande ofensiva, fornecendo experiência necessária e combatendo o inimigo. O problema para Lee e para muitos, era que esta foi a primeira vez que lutaram em um cenário de guerra urbana. Sua experiência de combate era muito menos valiosa do que esperavam, e os novos recrutas enfrentaram um desafio ainda maior. Ele também revelou as taxas de fatalidade. Em média, um soldado russo tem entre 8 e 10 horas desde o momento em que entra no campo de batalha até morrer. Em outras palavras, ele, um soldado russo, um combatente nepalês e outro mercenário chamado Little Black, voltaram embora a hemorragia que sofreu tenha sido resultado do ataque da bomba. Ele chamou o combate urbano de muito brutal e que não é nada como ele imaginou. Muitos morreram, diz Lee, fazendo uma pausa antes de repetir essas palavras. Após isso, conta uma história envolvendo Little Black, dois russos e ele. Enquanto formaram uma equipe de reconhecimento para explorar um edifício, encontraram drones em vez de soldados ucranianos. Assim como a equipe russa, os drones estavam realizando reconhecimento e estavam armados com bombas, que Lee chama de bisseca. Provavelmente se referindo ao drone Bayraktar TB2, de fabricação turca amplamente utilizado. Lee afirma que os drones têm dois modos de ataque, e sua equipe de reconhecimento acabou sendo alvejada por bombas e ataques kamikazes. Ele foi atingido por uma das bombas, que destruiu sua mochila, mas o deixou relativamente ileso. Os comentários de Lee indicam que a guerra na Ucrânia é diferente de qualquer outra em termos de como está sendo combatida. Drones não são novidade no campo de batalha. O Instituto de Pesquisa The Atlantic Council aponta que a guerra na Ucrânia é o primeiro grande conflito em que o uso de drones é central. Os drones FPV fornecem ao operador uma visão completa do campo de batalha e são baratos para implantar. Eles podem ser equipados com explosivos e realizar ataques precisos, pois o operador tem uma visão em primeira pessoa do que o drone está visualizando em tempo real. A equipe de reconhecimento provavelmente encontrou drones FPV durante sua missão, especialmente enquanto exploravam edifícios. Mais uma vez, Lee teve sorte. Embora tenha sido pego em uma explosão, sua mochila o protegeu de ferimentos graves. O soldado teceu duras críticas dizendo que o exército não lhes deu absolutamente nenhum equipamento e que eles que tiveram que comprar. Ele reclamou que até teve que pintar sua arma para cobrir a ferrugem, finalizando que aquilo era um pesadelo. O soldado chinês continua dizendo que Little Black ficou com medo durante um combate na noite em que a patrulha encontrou os drones ucranianos. Little Black nunca havia estado no exército antes da guerra e sua experiência anterior envolvia apenas estar junto para o passeio como parte de uma unidade blindada. Como Lee diz, ele não se inscreveu para lutar na batalha e ele tinha medo de combate urbano. Foi por esta razão que Little Black fugiu. O mesmo aconteceu com os outros dois russos na equipe de Lee, deixando o mercenário sozinho para enfrentar a ameaça. Ele afirma que teve sorte de escapar vivo da situação ao encontrar um prédio abandonado que não havia sido descoberto pelos drones, onde ele conseguiu se abrigar por um tempo. Little Black queria se desculpar por abandonar a luta, com Lee dizendo que estava tudo bem. Afinal, ele não os culpa por fugir, antes de afirmar que essas deserções são a razão pela qual você não pode confiar em ninguém no campo de batalha. Porém, ele rapidamente corrige esse comentário dizendo exceto a China, alegando que o país não tem esse problema, pois os soldados chineses são como irmãos na vida e na morte. Eles se sacrificariam para salvá-lo. Em abril de doença de até 15 anos de prisão para quem for pego fugindo da luta. Mas, como mostram as estatísticas e o relato sobre Little Black, muitos soldados estão dispostos a arriscar essa sentença de prisão para escapar da brutalidade da guerra. Lee também menciona que não é apenas a fuga que representa um problema para o exército russo. Ele afirma que conhece um soldado cubano que está fingindo um problema cardíaco. Em outubro, Lee observa que ele nunca esperava ficar tanto tempo no campo de batalha. No passado, o máximo era 24 horas, diz ele. Costumávamos descansar durante o dia e lutar à noite. Esse não é o caso na guerra na Ucrânia, com Lee dizendo que foi forçado a lutar dia e noite apenas para sobreviver. É uma luta incessante, destacando que a Ucrânia possui uma grande quantidade de drones que impedem as tropas russas de dormir e fazer uma pausa. Ele afirma que o uso de drones é tão prevalente que os russos muitas vezes podem vê-los se aproximando. Eles são esmagadores, com drones superando os pássaros no céu. Um ou dois lideram o grupo, com o resto seguindo em massa. Os problemas de interferência de sinal são tão comuns nas linhas de frente que os soldados só conseguem interferir com os dois drones que estão na liderança. O restante continua sem ser afetado e só solta bombas sobre eles e suas proximidades. Quando um dos nossos tanques entra no campo de batalha, eles sabem, ele diz. Drones rapidamente chegam com mísseis antitanque e explosivo C4. Eles lançam dois ou três explosivos e o tanque vira um amontoado de destroços. Os soldados russos, frequentemente, sentem que não tem onde se esconder. Eles nunca sabem de onde virá o próximo foguete até que seja tarde demais. Você não tem onde se esconder, diz ele. Para demonstrar a natureza ininterrupta da luta, Lee continua dizendo que depois de ter conseguido evacuar a patrulha de reconhecimento que viu sua equipe de quatro pessoas tentando fugir, ele se reagrupou com soldados de outras tropas. Sem tempo para descansar ou se recuperar, o recém-formado grupo teve que atacar um par de fortalezas, perdendo dezenas de pessoas no processo. As vítimas foram de... E a cada... Ele observa que construir defesas é a prioridade assim que os soldados russos tomam um edifício, porque sabem que a luta não vai parar. Os canais de rádio são alterados a cada hora. E quem perde a mudança fica sem sorte. É cortado da comunicação e não tem como entrar em contato com seus companheiros a menos que os encontre por acaso. Quanto às defesas, os ocupantes russos precisam montá-las rapidamente, caso contrário, suas posições serão marcadas pelos morteiros ucranianos e atingidas por explosivos. Se você relaxar, afirma Lee, os drones virão, seguidos de explosivos e munições Cluster. O vídeo termina com Lee mudando de localização. Sentado com Little Black, em o que parece ser uma casa segura temporária, ele diz aos espectadores que esteve em combate por quatro dias e noites. Ele nos conta que o combate urbano custa muitas vidas, incluindo as de seus camaradas. Dos 12 membros de sua unidade, a maioria morreu e alguns poucos ficaram feridos. Mais pessoas vieram para substituí-los, mas também morreram. A câmera se volta para Little Black, que Lee diz segui-lo onde quer que vá. O homem mal consegue murmurar palavras para a câmera antes que Lee volte a focar em si mesmo. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like. Assim você contribui para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora! Não se esqueça de clicar no ícone de sino, assim você terá acesso aos nossos vídeos mais recentes. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!